o Thiago Santos boa noite Chico e o problema do brasileiro parafuso em si é que ele que diz que Honda é Honda né porque ele já compra moto parcela em 80 vezes no consórcio ele já pensa em que a moto vai quebrar que a moto vai cair e para revender nem curtir a moto ele curte direito por isso que infelizmente essas motos de marcas né Benelli enfim essas marcas mais em crime de competitividade não vem para cá por causa desses trouxas boa noite Thiago você falou uma coisa interessante o brasileiro ele não pensa em ficar com a moto em longo prazo né ele pensa em revenda você fala uma coisa muito interessante principalmente quem compra a Honda pode bater um papo tem dois perfis de compradores da Honda três falar três primeiro perfil é do trouxa é o fanboy fã bobão é o trouxa 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 mesmo fã bobão compra Honda porque é Honda Honda é Honda o segundo é porque não tem opção é porque ele mora numa região que só tem Honda ou numa cidade que só tem Honda e e no raio de 300 quilômetros só tem Honda então essa pessoa não tem como ter outra marca é difícil então é Honda e o terceiro eu vou botar o quarto tá que é o cara que faz a escolha racional pronto o terceiro vou colocar como terceiro é o cara que faz uma escolha racional porque ele quer ter uma moto assim tal e ele quer a Honda porque a moto que ele faz a conta dele lá e ele quer é o é a menor parte é a menor parte da fatia é o cara racional que ele compra a Honda por um motivo racional e pontual é a menor parte da fatia e um outro que compra que a grande maioria né que compra para revender ele não compra pensando em usar que é basicamente o que você falou Tiagão ele compra já pensando assim ah eu vou passar dois anos revendo revendo o valor de revenda tá valendo ele não pensa em usar moto ele não pensa em aproveitar a motocicleta ele não pensa em fazer valer o dinheiro ele não pensa na proposta que a moto tem para a vida dele que é de usar é uma ferramenta ele entende a moto como um investimento só que ele é tão trouxa burro mesmo porque não tem educação financeira ele não entende que moto é um passivo passivo é só gasta a mas eu trabalho em cima da moto mas você gasta você tem que pagar imposto botar combustível gastar manutenção com manutenção botar seguro é gasto o que você ganha em cima da moto você tem que manter a usar a moto então é um passivo cara é um passivo veículo é passivo e aí ele entende que ele vai usar moto lá para qualquer coisa e mesmo que ele não usa ele já fica meu Deus meu Deus meu Deus tá desvalorizando tem que vender logo então ele fica com a moto no máximo dois anos e passa e é trouxa porque faz mais um consórcio fica lá vivendo dando dinheiro para ronda sustentando o tripé da ronda que é consórcio venda de peças e venda de motos que quebram fácil então infelizmente esse ciclo ele tem que ser quebrado eu faço a minha pequena contribuição tentando quebrar esse ciclo vicioso para que as pessoas acordem não não é para não comprar ronda porque ronda tem boas motos tem sim as duas únicas motos que eu não recomendo da ronda é a cg e suas variantes e a brosta que tem motor de plástico eu recomendo todas as outras mas as pessoas só vem a minha só tem a visão de do chico sepúlveda como cara que odeia ronda eu não odeio a ronda muito pelo contrário já bati palma várias vezes mas eu quero quebrar esse ciclo vicioso da pessoa só comprar ronda porque ronda é ronda então eu dei quatro exemplos do cara que é trouxa que ronda é ronda ele é cego fã bobão desde que nasceu o cara que ele não tem culpa porque na região dele no raio de 300 quilômetros ou até mais só tem ronda o cara que é racional que ele faz a continha lá ele sabe que a moto é para aquela função então a ronda é por diversos fatores muito pontuais é a moto que ele tem que escolher e o cara que é um trouxa porque ele é ignorante né não tem nenhum tipo de educação financeira e o cara acha que é um investimento comprar uma moto que é um passivo e ele vai vender em dois anos um ano e meio porque valoriza porque ronda valoriza mais e ele nem vai usar moto ou se usar ele vai depenar a moto toda mas vai vender para qualquer um para pegar outra moto entrando num consórcio ou se endividando se encalacrando e achando que está matando a pau e ele não enxerga a moto como uma proposta que é usar é uma ferramenta moto tem que ficar muito tempo na mão da gente moto é uma ferramenta durável ou em tese tem que ser durável tem que ser e a gente tem que usar tanto que existem eu tenho vários inscritos eu peço até que vocês deixam os comentários aqui tem vários inscritos que tem moto a 10 12 20 anos e tá lá trabalhando fazendo as manutenções preventivas e a moto tá lá atendendo diariamente porque o carro e a moto tá quitada e ele tá lá tranquilo rodando usando a moto dele e ele não pensa nem nem tem ideia para vender nem quer porque ele sabe que a moto é uma ferramenta não é investimento é ferramenta então são esses quatro perfis de quem compra a ronda aqui no brasil e boa viu tiagão boa e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou não só o apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto